Oração a Nossa Senhora do Amparo Nossa Senhora do Amparo, tão estimadas que és, nós bem sabemos que, como meros pecadores, não somos dignos de invocá-la nesta hora de angústia. Mães, também sabemos que, apesar da tua grandeza, tu não esqueces de ter misericórdia de nós, e tua compaixão está longe de diminuir. Esta só aumenta cada vez mais. Tu nos olhas com olhos de misericórdia do alto do teu trono e enxerga as nossas aflições e os perigos pelos quais passamos até o fim de nossa vida. Pelos merecimentos da fé e da confiança na perseverante amizade de Deus, pedimos que um dia sejamos capazes de nos juntar a ambos nas alturas dos céus, louvando e cantando as glórias do Pai por toda a eternidade. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.